A missão de Gilbert Durinho no UFC 287 não era das mais simples, porque Jorge Masvidal é um veterano ardiloso, lutava em casa, tem boa defesa de quedas, e a missão de vencer e convencer costuma ser traiçoeira. Lá na skate, Durinho era favorito na proporção de mais de 5 pra 1, e se quisesse disputar o cinturão de novo, uma vitória morna não bastaria, porque tem gente mais popular nessa corrida. Pois bem, Durinho esmagou Masvidal, tirou onda, amassou? Não, um dos juízes inclusive marcou 2 rounds a 1, que na teoria é uma pontuação mais apertada. Eu discordo, marquei 3x0, um 30x27 bem simples de marcar, Durinho levou a melhor em pé, botou pra baixo e controlou no chão. Mas não foi um passeio no parque, de fato foi difícil achar distância, aliás sempre é, porque o brasileiro é curto, tem os braços curtos pra categoria. E uma vez no chão, o campeão mundial de jiu-jitsu não chegou em posições de domínio, porque o Masvidal não deixou. De qualquer forma, o mais importante foi alcançado, o resultado sem qualquer tipo de drama. Durinho saiu com o rosto intacto, sem um arranhão, e ainda balançou o Masvidal em pé duas vezes. Principalmente a gente viu um progresso no campo do controle emocional, o brasileiro tava mais sóbrio, menos ansioso dentro do octógono, dominava os espaços e seguia a estratégia sem afobação. Me chamou a atenção o Henry Huft, seu principal treinador, no intervalo do segundo pro terceiro assalto, pedindo pra ele não inventar moda, não fazer golpe rodado e nem querer aparecer. Faz o feijão com arroz e garante a vitória, e foi exatamente isso que o Durinho fez. A grande questão passa a ser, foi suficiente pra garantir o taroxote? Se ele tivesse sido afobado e ansioso e atropelasse como fez com o Neil Magny, teria sido melhor? A resposta nunca saberemos, mas tendo a achar que ele fez o certo, como diriam os antigos, mais vale um na mão do que dois voando. A vitória foi mesmo determinada pelo aspecto físico e pela diferença de vontade entre eles. Não tenho a mínima dúvida que o Masvidal no auge teria entregue mais dificuldade. Mas era óbvio que o Masvidal, multimilionário de 38 anos, promovendo evento de boxe duas semanas antes, e com um shape bem diferente do que tinha durante o auge, não acompanharia o auge físico, técnico e emocional do brasileiro. Sabendo disso, e sem precisar cumprir tabela por mais um cheque, Masvidal tirou as luvinhas e, ao invés de deixar no centro do octógono, as arremessou pra torcida. Fez, inclusive, um discurso de aposentadoria bem bonito, dizendo que veio do nada e hoje tá rico, e que vai continuar trabalhando e competindo em alguma outra coisa, nem que seja um trabalho de 9x5. Mas a exemplo de um lançador veterano do futebol americano que não tem mais aquele rifle no braço, ele não tá mais no auge e não é o mesmo de antes dentro do octógono. Foram 52 lutas profissionais, cinturões disputados no UFC e no Strikeforce e 16 nocauldes impostos. Destaque pra aquela janelinha de março a novembro de 2019, quando bateu o Darren Till, Ben Askren e Nate Diaz e virou uma estrela do esporte. Pra você ver que nem sempre é preciso ser multicampeão e vencer 15 seguidas pra ser uma estrela no MMA. Às vezes, o carisma aliado à conjuntura certa faz o serviço. Mas Didal foi um ótimo lutador, acima da média, e felizmente pôde colher décadas de plantio que começaram nos quintais de Miami, ao lado do saudoso, do falecido Kimbo Slice. Mas voltando pro Durinho, Donald Trump, ex-presidente americano, estava presente. Seu lutador favorito se chama Kobe Covington. Esse vai receber o Tyro Shot na próxima rodada de uma forma ou de outra. Durinho pediu, então, pelo menos pra ser escalado como reserva oficial da luta entre ele e Leon Edwards. E foi atendido. Na coletiva de imprensa, Dana White disse que é negócio fechado. Então, se a sorte sorrir pro brasileiro e acontece algo com o Covington, ele já disputa o cinturão na sequência. Se acontecer algo com o Leon Edwards, de repente fazem o cinturão interino, ele contra o Covington. Mas se der a lógica e Durinho precisar de mais uma rodada pra garantir o Tyro Shot, só tem três opções na mesa. Um, uma duríssima revanche com o Camaro Usman, agora sem valer o cinturão. E a minha impressão é que o Durinho tá crescendo e o Usman murchando. Então pode dar bom. Dois, Belal Mohamed no duelo mais aguardado pela quinta série brasileira. Mas acho difícil, porque o Belal garante que só luta com alguém mais ranqueado do que ele. Tá pedindo o Usman. Três, Chavka Trakmanov, mas aí é meio sacanagem, porque além de ser menos ranqueado, eles ainda viram e mexem e treinam juntos lá na academia Kill Cliff. Existe ainda a chance do Durinho esperar sentado, não lutar com ninguém, até que o Tyro Shot se apresente. Essa, pra mim, é a escolha de longe mais arriscada, porque o tempo é o ativo mais precioso que temos. Se o Usman vence mais uma e o Covington passa pelo Edward, se Belal Mohamed ou o Chavka Trakmanov tiram onda, Durinho pode facilmente ficar pra trás e ser esquecido. O meu palpite é que o UFC vai tentar fazer Belal versus Chavka Trakman, e aí depois Durinho versus Usman se bobear no mesmo evento de Covington versus Edward em Londres. De todo modo, o Durinho tá bem demais na fita, e prestes a completar 37 anos tem chances reais de vestir o cinturão até 77kg do Ultimate em breve. Assim como a conjuntura favoreceu Jorge Magdal em 2019, vai que as estrelas se alinham pro brasileiro em 2023. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Magdal versus Durinho? Vocês acharam que o brasileiro garante o Tyroshot com o que fez, ou não foi suficiente como eu acho que não foi? O que vocês acham que vai acontecer pra ele na próxima rodada? Ele tem boa relação com o Dana White? Quem vocês acham que ele vai acabar enfrentando? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, se puder, deixa o like, clica na mãozinha positiva, que ajuda bastante a gente voltar a ser mais recomendado pelo YouTube aqui no menu lateral. E lembre-se, claro, que nesse UFC 287 teve também a resenha de Israel Adesanya versus Alexandro Pereira, o Poatã. E você confere clicando no link aqui do lado assim que ela estiver disponível. Beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã.